No outono ou no verão, onde não há ninguém Sinto o meu Salvador por perto E busco direção, sua voz conheço bem Com ela escolho o rumo certo Quando o medo atona aparecer, coragem Sempre avante eu irei Maravilhosa é esta obra Ela faz parte do seu plano E não desistas, Ele está contigo Vai te guiar na escuridão Nesta obra, eu cumprirei Sempre deis meu coração O mundo cai aos nossos pés Os céus cinza estão O Salvador está a chamar E mostrará o caminho Ouvimos sua voz e a conhecemos Sabemos o que ensinou Ele é a luz, seguimos até o fim Se estou perdido ou em perigo Se escuro vem, ao lar vamos voltar Confiamos no Senhor Se triste estou ou se estou só Vejo sua luz e é para lá que vai Confiamos no Senhor Em Cristo há paz Sinto o seu amor Quando estudo sobre Ele E como nos salvou O que ensinou Deixa-te sentir Se conheceres como Ele é Em Cristo há paz Maravilhosa é esta obra Ela faz parte do seu plano Se estou perdido ou em perigo Se escuro vem, ao lar vamos voltar Confiamos no Senhor Ele dá-nos fé Quando não há mais Dá-nos poder Para continuar Na tempestade Abrigo nos dá Quando paz não tens Em Cristo há paz Criamos no Senhor Confiamos no Senhor Confiamos no Senhor A Criamos no Senhor Abó A Criamos no Senhor A Criamos no Senhor A Criamos no Senhor Obrigado.